E aí, galera do meu canal, gente? Boa noite, boa noite. Tudo bem com você, gente? Espero que sim. Acabei de tomar um banho, não vou mostrar o corpo todo porque eu estou com roupa de dormir. Então, só daqui pra cá, né? Vamos manter aqui a disciplina da plataforma. E aí, gente? Tudo bem? Passa aí só pra desejar aí uma boa noite pra todos, né? Cheguei do trabalho agora há pouco. Amei por isso e tomei um belo de um banho, né? E quem sabe, né? São oito e pouca da manhã, oito e quinze, quem sabe eu vou dar um rolê por aí, né? Quem sabe, né? Só Deus sabe. E eu, né? Mas tô pensando. Recebi um convite pra dar um rolezinho, né? E tô pensando se eu vou ou não, né? Conhecendo alguém, né? Conhecendo alguém, realmente pode ser que esteja conhecendo alguém, né? Ou não. Mas, né? Posso também tá aí saindo com amigos, né? Porque pra você sair, né? Divertir um pouquinho, já que eu trabalhei o final de semana inteiro, né, gente? Eu trabalhei de domingo a domingo, né? Muito feliz por isso. Graças a Deus, né? Tenho orgulho da mulher que sou. Então, me separei, separei, separei. Mas, mantive, né? Na minha disciplina, mantive aí como uma mãe de família, trabalhadeira, guerreira, né? Tentando aí ser a melhor mãe possível, dar exemplo pra meus filhos, porque eu tenho três filhos, né? E nesses três filhos, eu tenho que manter aí a minha disciplina. Tô aí triste pela Raquel, né? Beijo Raquel pra você, né? Raquel e você, pra quem não conhece, gente. Raquel tem um canal aqui na plataforma. E ela tá tendo aí alguns problemas com a Chiara. Parece que, né, que foi aí apreendida, né? E a Raquel tá na luta. Raquel, olha, dificuldades vêm, problemas vêm, mas, né, o choro vem, né? Mas a alegria aí vem pela manhã. Eu creio que nessa luta que você tá tendo, Raquel, você vai ter momentos aí de glória ainda, né? Porque Deus tá contigo, né? Deus tá te dando força e você vai vencer essa batalha. Eu sei, né, como é difícil isso. Gente, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas, né, eu sou mãe solo, né? Igual a Raquel hoje, né? Hoje em dia, há mais ou menos quase três anos, né? E não é porque eu me separei, né, que eu vou deixar de viver, eu vou deixar cuidar dos meus filhos, igual a Raquel. A Raquel cuida da Chiara, né? Acho que a Raquel é mãe de cinco ou de seis, se eu não me engano. Mas, pelo que eu sempre, né, segui a Raquel praticamente nesses três anos ou mais, a Raquel sempre tá aí, né, trabalhando, motivada, tem problemas, tem, né? Mas é uma mulher guerreira, né, de fibra, que não desiste nunca, praticamente criou aí seus filhos, né? Praticamente sozinha, né? Mãe solo, hoje, cria praticamente a Chiara sozinha, né? Tem dificuldades, né? O outro vive lá, né? O Capitão John, né? Vive lá, Pirulito do Chaves, lá no País das Maravilhas, né? Lá com a Pathy, né? Pathy do Canal Clarear. Tem lá o filho, né? O Guilherme, né? Tomara que ele tenha, né, o meu ver aí, a responsabilidade de cuidar, né, do Guilherme melhor do que ele cuidou da Chiara, porque até então ele não cuidou da Chiara. Tem um outro filho também, que também ele não cuidou. E ele mostra aí nas redes sociais, né, um pai perfeito aí, né, com o Guilherme. Tomara que continue assim, né? E a Raquel tá aí com os problemas, né? Ele coloca aí uma venda nos olhos, né? Vive aí no País das Maravilhas aí com a Pathy do Canal Clarear, né, gente? Mas uma hora a casa cai, né? Nem tudo, né? É perfeito. E força aí, Raquel, um beijo pra você. Você é guerreira, você vai conseguir. Gente, na correria do dia a dia, eu acompanhei esse episódio aí no canal do Ricardo. Não tive um tempo de deixar uma mensagem pra Raquel nem aqui no canal dela e nem lá no Instagram, que a gente sempre se fala, né, pelo Instagram. E, Raquel, eu deixo aqui, ó, o meu beijo pra você. E força aí, né, não desista nunca. E o que podemos fazer, né, é orar, né, por você e pela Chiara. E eu estou fazendo isso. Um beijo, um beijo pra todos os meus inscritos. Um beijo, né, pra todos aí que estão me acompanhando. E uma ótima quinta-feira a todos. Provavelmente, se eu não sair, eu vou dormir, né? Fui, tchau.